Oi meus amados, eu vim aqui falar para vocês assim, vai dar tudo certo, faça de seus pensamentos a força de que estás precisando, esqueça as coisas ruins e limpe a mente cultivando somente bons pensamentos, acredite no seu sucesso total, não imagine obstáculos na sua mente, tudo que uma pessoa é capaz de planejar, ela é capaz de realizar, tenha fé, otimismo e ação, sua vida só você a vive, portanto, goste mais, acredite mais e seja feliz, procure plantar sementes de amor e otimismo na sua vida e colherás sempre maravilhosos frutos, eu acredito em você, então você é capaz, você é capaz porque você tem um Deus todo poderoso que está contigo, então não perca a fé, não perca as esperanças, vai dar tudo certo na tua vida, porque Deus está contigo, não te desanime, não se entristeça, siga em frente nesta caminhada, tenha fé e o otimismo e a ação, sua vida só você a vive, só você vive a sua vida, então não perca as esperança não, que Deus continue te fortalecendo e plante amor, não plante ódio, não plante coisas ruins, plante amor, você plantando amor, você colherá amor, mas se você plantar ódio, você só colherará coisas ruins, então procure plantar amor, Jesus é o amor, fique na paz, se inscreva, compartilhe e dê seu like, vai dar tudo certo, eu acredito em você, Jesus, ele acredita em você, porque Jesus está contigo, amém? Então, não se esqueça, vai dar tudo certo, tchau!